Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos iniciando a nossa primeira edição do Pergunte ao Vereador e agora com as respostas das perguntas que fizeram na postagem inicial sobre esse tema. Nós selecionamos algumas dessas perguntas e vamos dar início agora com algumas delas. Luiz Sartori, ele pergunta. Bom, boa tarde, vereador. Dividimos as mesmas ideias, lutamos pelo voto impresso, que estão tentando distorcer, mas gostaríamos de um esclarecimento porque no Brasil o voto é obrigatório. E qual seria sua posição sobre isso? Ao meu ver, uns 80% da população não está nem aí para a política. Na minha humilde opinião, o voto não deveria ser obrigatório. Logo, os ignorantes políticos não votariam e só quem estuda, investiga e realmente se importa com o futuro da nação votaria. Assim, a perpetuação do poder usando os pobres e ignorantes políticos como massa de manobra não existiria. Por mais que você não use a pergunta, gostaria de uma opinião sua sobre esse tema. Sou gaúcho e admiro o seu trabalho desde já. Obrigado. Excelente pergunta, Luiz. E estou usando a sua pergunta, hein. Só queria dizer que realmente a questão do voto obrigatório realmente afronta a nossa democracia, porque nós devemos prevalecer pela questão de um voto, uma pessoa, um voto. E nem todo mundo quer participar do escrutínio popular. Ele poderia ser alterado, basta fazer uma PEC, porque o voto obrigatório, ao contrário da questão do voto em si, do escrutínio, ele pode ser alterado por uma proposta de emenda à Constituição. Só que isso não interessa aos interesses daqueles grandes caciques da velha política. Porque, como você mesmo disse, eles são utilizadas pessoas ignorantes, alienadas, pessoas que não precisam, não se interessam por votar, eles acabam indo votar por conta da política de pão e circo. Eles são utilizados como massa de manobra, como ocorreu em 2014, em que o governo PT, Dilma, fez uma verdadeira força-tarefa para dizer que, se entrasse um outro candidato, eles iriam tirar, iriam cortar o Bolsa Família e outros programas assistencialistas, que fazem verdadeiro voto de cabristo. E, realmente, as pessoas que se importam com a política, que se interessam, que buscam informações, são uma parcela menor da população. E essas pessoas que, realmente, se interessam por ir até as urnas. Aqueles que não se interessam vão por votos de cabristo, como o Bolsa Família e outros benefícios assistencialistas. Gabriel Felipe pergunta Vejo que muitos idosos e pessoas com deficiências físicas sofrem muito com as ruas cheias de buracos. Seria uma boa criar uma lei ou projeto para que todas as ruas da cidade, ou mesmo do Brasil, fossem todas as faltadas? Bom, Gabriel Felipe, muitas vezes nós queremos, realmente, implementar mudanças, fazer mudanças efetivas na municipalidade. E o vereador, infelizmente, ele tem a sua competência muito restrita. Muitas das atribuições que, realmente, conseguem fazer mudanças no município estão concentradas no Poder Executivo. Isso é um grande erro desse sistema federativo nosso de mentira. A gente vê, começando pela União, que concentra a maior parte das competências, e também é a figura do presidente, e isso vai indo para os estados, que também concentra mais competências nos governadores, e no município não é diferente. Então, muitos projetos que nós temos, e projetos que são bons, são úteis, projetos que nós utilizamos, realmente, muito da nossa imaginação, criatividade para elaborarmos, eles chegam até o prefeito e são barrados por vício de iniciativa, porque dizem que a competência, nesse caso, é do executivo, ou então por gerar despesas. Nesse caso, como um tipo de projeto que geraria uma certa despesa para o município, nesse caso, nós estaríamos incorrendo num vício de iniciativa. Então, não poderíamos elaborar um projeto desse, porque, infelizmente, ia chegar no prefeito e ele iria barrar. O que nós podemos fazer, e tentamos a todo custo aqui no nosso gabinete, é recebendo as demandas da cidade, de determinados moradores de algumas áreas da cidade, nós indicamos, fazemos uma indicação legislativa ao executivo para que asfalte essas áreas. E, obviamente, levamos sempre todos os problemas na questão de asfaltamento para o executivo, para que ele tome as providências. Mas, nesse começo, infelizmente, nós não podemos implementar. O Josué Medeiros pergunta Eu já vi seu Facebook patrocinado. Por que isso? Bom, Josué, nós sabemos que o Facebook, ele cerceia um pouco as opiniões divergentes das opiniões globalistas e esquerdistas. Então, nós temos que patrocinar para que tenha maior alcance. Gabriel Vieira pergunta, gostaria de saber em que pé está a ideologia de gênero no município. Pode ser? Ô, Gabriel, como você sabe, a ideologia de gênero foi barrada tanto no plano nacional de educação quanto no plano municipal de educação ano passado. Só que, aparentemente, há professores, aliás, militantes, travestidos de professores, que abusam e desrespeitam a legislação que está em vigor, usando da sua atribuição de professor para continuar implementando essas agendas, essas pautas esquerdistas e realmente passando por cima das autoridades das casas legislativas. Então, obviamente que nós, como fiscais do município, estamos atentos a tudo isso. Sempre recomendamos que todos vocês que tiverem notícias, que presenciarem algum abuso por parte de professores com relação à questão da ideologia de gênero sem ensinar no nosso município ou orientação sexual para as crianças, enviem para o nosso e-mail abuso-na-escola-gmail.com, essa denúncia que nós encaminharemos ao Ministério Público para que tome as providências cabíveis. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa primeira edição do Pergunte ao Beleador. Há algumas outras perguntas que responderemos mais para frente, mas não deixem de fazer suas perguntas, questionamentos, sugestões nas postagens que faremos com frequência na nossa página do Facebook. Um grande abraço, fiquem com Deus!